Olha quem está abrindo uma das minhas chilerianas, que eu estou com duas com botões e mais duas com espato. Gente, olha que linda. Gente, estou cheia de botões, muito lindo, viu? Vou mostrar para você o botão da outra, só um instante. O botão da outra chileriana, que também deve abrir daqui a pouco. Gente, botão de catileia. Botão de catileia. Botão de valquiriana. Muito lindo, né, gente? E olha essa catileia. Olha aqui. Vem outra floração aqui, olha. As patas secas, gente, olha. Nunca corte. Vem uma floração aqui. Então, vamos lá.